Olá, tudo bem? Que bom que você clicou nesse vídeo, que bom que você está por aqui. Meu nome é Ivan Teixeira, eu sou tecladista, eu tenho um RD2000 e eu sempre soube que a Roland tinha um site, uma biblioteca na internet, que a gente conseguia baixar os sons e colocar para dentro do teclado. Eu já tive um FA08, inclusive para o FA08 também tem esses sons, mas eu nunca tinha tentado fazer essa instalação porque eu achava que era complicado, que isso dá muito trabalho, mas para minha surpresa isso é muito simples, muito fácil e eu estou aqui fazendo esse vídeo justamente para mostrar para você que é possível você instalar novas expansões no seu RD2000 de uma forma muito fácil, muito simples e que isso realmente dá um ganho muito interessante na sua biblioteca que já é muito legal. Eu estou fazendo esse vídeo justamente porque eu acho que todo mundo que tem um RD2000 precisa instalar essas expansões, mas antes de começar esse vídeo para explicar passo a passo de como você entra lá no site da Roland até você instalar aqui no RD2000 a sua biblioteca, antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações, porque aí eu fico sabendo que você também está me assistindo e aí eu consigo fazer mais vídeos como esse e todo mundo que tem um RD2000, essa comunidade super, super satisfeita, aqui pode inclusive saber mais detalhes sobre essas coisas que só o RD2000 tem disponível, tá bom? Obrigado e começando o vídeo, vai lá. O nosso ponto de partida é a tela do site axial.holland.com que é um site oficial, essas expansões são oficiais da Roland, foi o próprio fabricante que fez isso e disponibilizou. Então você não precisa ficar cismado se isso é de uma outra empresa, se isso é de um outro fabricante, não, a compatibilidade dessas expansões é de 100% com o seu equipamento. O que não vai funcionar é você colocar uma expansão de um teclado em outro. Então as expansões do RD2000, eles só vão funcionar no RD2000, você não vai conseguir colocar em outro teclado e vice-versa, tá bom? O RD2000 tem seis expansões. A expansão 01 é uma expansão que é uma coletânea da série dos RDs, dos 500, 600, 700, mas que remetem muito aos anos 90. A expansão 02 e 03 são específicas do Roland RD700SX, que é um teclado um pouco mais recente, também famoso, e que você também consegue ter um pouco mais de som, até porque eles não fizeram só uma expansão dessa série. Tem o volume 1 e o volume 2. A expansão 04, ela é uma coletânea do RD700GX-NX, que é um pouco mais recente ainda. E acontece mais ou menos o que acontece nas expansões anteriores. São timbres que as pessoas gostam muito, que trabalharam muito com esses RDs, mas que você também não encontra na biblioteca de fábrica. A expansão 05, ela é específica para órgão, e é importante ressaltar que tanto a expansão 05 quanto a expansão 06, você vai precisar ter o sistema operacional do RD2000 atualizado para a versão 1.5. Quando eu comprei o meu RD2000, ele já veio com essa versão atualizada. A última expansão é a 06, é uma coletânea de cintes vintage, tanto analógico quanto digital, então tem coisa do D50, tem coisa do Juno 06, também bastante interessante e disponível para você colocar no seu RD, tá bom? Você vai selecionar, facilmente você vai ser levado para o link de download, e na sua máquina vai vir um arquivo zipado. Logo depois que baixar, você vai ter que descomprimir ele, e na descompressão você vai ver que tem sempre o mesmo padrão, né? Que é um arquivo PDF, alguns arquivos TXT, né? Que é um README, para você poder ver as instruções, tem instrução em inglês, tem instrução em japonês, e um arquivo que é o mais importante de todos, que é realmente a expansão, é esse arquivo .bin, tá bom? Quando você baixar isso para a tua máquina, você precisa ter um pendrive, para poder fazer o intercâmbio desses arquivos. Pegou esse arquivo .bin e colocou dentro do seu pendrive, tá bom? Não coloca dentro de pasta, coloca direto no diretório raiz, que é de lá que o RD2000 vai reconhecer e vai conseguir ler esse arquivo, tá bom? Eu baixei todas as expansões, Então, eu tenho um pendrive que tem as seis expansões, apesar de que o RD2000 só tem dois slots, ou seja, você sempre vai ter quatro expansões que vão ficar de fora, mas com o pendrive, que você pode ir instalando e desinstalando, fica fácil, fica tranquilo para você. O RD2000 precisa estar desligado para você pegar esse pendrive com essas expansões e você vai espetar ele nesse slot USB Memory. É esse lugar que você vai colocar o pendrive. Então, fica fácil, você não vai ter erro para conseguir colocar. Segurando o Enter, eu vou ligar o RD2000 e ele vai me apresentar uma outra tela, que não é aquela tela de início. Você vai ver aí, ele vai mostrar para você o slot 1 e o slot 2. Você vai selecionar qual é o slot que você quer colocar essa expansão. Eu acabei selecionando aqui o slot 1 e aí a gente vai ter a opção das expansões que a gente vai poder instalar. Como o meu pendrive tem todas as expansões, você vai conseguir ver todas elas. Eu vou selecionar aqui a 06. Ele vai me perguntar se eu tenho certeza. Eu vou dar o Enter. Ele vai começar a carregar. Normalmente demora de 5 a 6 minutos. Não é muito tempo não. Você tem que deixar o RD fazendo essa leitura. Vamos dar uma acelerada no vídeo. Ok. Terminou. Daí você vai ter que desligar o RD2000 para que ele reinicie novamente. Aí vai apresentar a tela de abertura do teclado normal. E aí essa expansão já vai estar disponível para você. E como é que você acessa essa expansão? É fácil. Você tem um botãozinho chamado EXP. Antigamente você não tinha nada dentro dele. Você apertava esse botão e ele dava... É como se não tinha mídia e tudo mais. Mas agora que você vai apertar o EXP, olha só o que vai acontecer. Olha que beleza. Aí, ó. Está instalado essa expansão que eu coloquei, que é de vintage, né? De vintage de sintes analógicos e digitais. E aí você, nesse caso aqui, nessa expansão, você tem 125 timbres. Vou dar uma passada aqui para você dar uma olhadinha. Coisas do D50, do SH101. Tem bastante coisas interessantes aí para a gente dar uma pesquisada e começar a utilizar. São 125 sons novos para você poder, inclusive, misturar com aquilo que você já tem dentro do teclado. Isso é muito legal, né? É muito bacana que você pode trabalhar com essa expansão, assim como qualquer outro banco que está instalado dentro do RD2000. Uma coisa importante também é você desinstalar uma expansão. Aquilo que está instalado, você consegue apagar? Consegue. A mesma coisa, o mesmo processo. Com o ENTER apertado, você liga o RD2000 e aí ele vai mostrar para você os slots e vai mostrar aquilo que já está instalado. Se você quiser apagar, você aperta o SHIFT e aperta o WRITE ao mesmo tempo, que é um outro botãozinho na outra ponta lá. Então, quando você apertar o WRITE junto, ele vai te dar a opção de você apagar. Ou seja, você tem certeza que quer apagar e aí você confirma, conhece, apagou e o apagamento é muito mais rápido, né? Para você poder operar de novo o RD2000, você tem que desligar ele e ligar de novo. E aí, quando você fizer essa relegação, você vai ver só que o slot está vazio, porque você vai tentar acionar o botãozinho do EXP e ele vai te dar um comando de que não foi nada encontrado lá. E é isso. Então, fica esse vídeo ensinando você a fazer essa instalação das expansões do RD2000. Repito para você, o site Axial é um site do fabricante da Roland. Então, não tem perigo, não tem problema nenhum. A compatibilidade é total. Você pode instalar que vai funcionar. Queria agradecer muito a você que esteve assistindo esse vídeo. Mais uma vez, lembrando para você se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você gostou, aquele joinha para a gente ficar cada vez mais conectado perto sabendo que os vídeos estão sendo realmente importantes. Porque um teclado como esse, com uma biblioteca dessa disponível gratuitamente, isso é muito legal e isso só agrega qualidade para esse equipamento para a gente poder explorar ele do jeito que ele foi feito. Afinal de contas, essa capacidade que ele tem de instalação dessas duas expansões deixa ele ainda mais poderoso. Eu tenho certeza que você deve ter tido uma experiência muito interessante de experimentar os timbres novos, de fazer alguma coisa com eles, de misturar com os sons de fábrica, com esses sons de expansão. Então, nesses comentários aqui embaixo, coloca aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou. Comenta a sua experiência, os timbres que você achou mais interessantes, as misturas que você fez e que deu certo e que você queria compartilhar. Vamos fazer desse espaço aqui do comentário um espaço para a gente poder trocar essas ideias, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.